Nós fizemos um teste, quando a gente começou com as barras de axa, nós fazemos durante os cursos, né? Nós medimos a pressão arterial de todas as pessoas antes delas deitarem na maca para receber as barras. E aí a gente colocava ali a pressão delas de cada um que estava. Era baixo, alta, não importava como estava. Após a sessão de barras, quem tinha pressão alta, ela baixava dois pontos. Caramba! Todas as pessoas. E quem estava, quem tinha uma pressão muito baixa, ela subia. Um pontinho. Um pontinho, e aí ela... Melhor bem estar. Isso, dava como um equilíbrio mesmo no corpo. Que proporciona o meu estado. Que dava proporcional, entendeu? Então, assim, foi muito interessante, a gente fez durante muito tempo, a gente tinha bastante turmas e a gente foi fazendo isso. Então, assim, sempre era desse jeito. Um teste para nós. É, na verdade, a gente não fez nada. É, mas a gente teve até, tipo assim, como mostrar e falar para as pessoas o quanto isso funciona. Então, assim, ajuda com uma pressão? Sim.